no radar vascaína está de volta e eu sou o edinho rj uma boa noite aí para você hoje sexta-feira dia 2 de abril sexta-feira santa espero que você tinha tenha tido uma excelente sexta-feira santa que você tenha seado com a sua família e tudo tenha ocorrido muito bem para você uma boa noite e juntos aqui para mais rapidinhas aqui no giro de notícias super rápido para a gente não ficar sem nada no ar hoje bom é o vasco negocia com duas empresas por novo patrocínio master e marca da bmg pode mudar de posição asfixiado financeiramente por uma dívida estimada de 720 milhões de reais o vasco tenta algumas alternativas para atacar um problema que é prioridade para jose salgado os constantes atrasos salariais uma receita importante que pode pintar em breve e é de um novo patrocinador master a direção vascaína analisa números apresentados por duas empresas que tem o interesse de ocupar o espaço mais nobre da camisa em caso de acerto a logomarca da do banco bmg atual patrocinador master seria colocada no uniforme mas é vascaíno as opções de propriedade para a nova posição do bmg são a um homoplata e as outras costas atualmente vagas na camisa de jogo além do bmg o espaço mais nobre ainda a a marca da van sobre os ombros o bmg chegou a colocar a aliás o bmg chegou baixo em 2019 quando havia a previsão de um contrato de cinco anos capaz de gerar até 64 milhões houve um adiantamento de 8 milhões no ano em em questão e de outros cinco em 2020 com a mudança de posição do bmg na camisa nós novos valores serão discutidos entre clube e parceiro aliás já começaram a discutir os modos os moldes de readequação da parceria e aí que que você acha dessa mudança aí de patrocinador master baixo negociando com duas empresas empresas e pelo que a gente viu aqui de informação o bmg pagou em 2019 8 milhões e em 2020 5 de um total de 64 milhões que era previsto em um contrato de cinco anos e aí torcedor para onde foi esse dinheiro ninguém sabe ninguém viu uma outra informação riquelme é favorito para atuar na lateral esquerda e garotada deverá ser a base da escalação contra o bmg finalmente riquelme deve entrar em campo né vamos ver pelo que que vai acontecer na cabeça do cabo de ola que ele não é mole não riquelme ele favoritaça jogar na esquerda e a mãe e a molecada entrará em peso será escalação do vasco cabo poupa leo matos castan cano marquinhos gabriel e hernando e garotada será a base esse é o twitter do jornalista fred gomes do ge e segundo a matéria a escalação do vasco né de olho na partida pela segunda fase da copa do brasil contra o tom ben se marcada para a próxima quarta-feira em tombos o vasco poupará cinco atletas experientes do duelo contra o bangu neste sábado às nove e cinco em volta redonda são eles o lado no lateral direito leão matos os zagueiros hernando e leandro castan o meia marquinhos gabriel e o atacante germancano todos estão acima dos 30 anos o único dos reforços relacionados para a viagem que acontecerá na manhã deste sábado zeca deve ficar no banco apenas com opção riquelme será titular pela primeira vez no ano até que enfim né vamos ver como é que vai ser o desempenho menino outros garotos candidatíssimos a iniciar em são figueiredo e laranjeira ambos foram muito bem no empate com o fluminense a novidade das pratos da casa é a presença de joão pedro no ataque muito bem e o também jovem aliás os também jovens e é miranda substituindo nos últimos dois substituído nos últimos dois jogos gabriel peck e matias galarza devem ser preservados de olho na partida contra tombense especialmente os dois primeiros juninho que não conseguiu mostrar um bom futebol em dois mil e vinte e um volta a ter a oportunidade no meio de campo e é no momento que precisamos estar muito antenados pois temos dois jogos muito importantes contra bangu e tombense a partida de quarta-feira é mata-mata vale nossa sequência na copa do brasil então precisamos chegar lá bem preparados tomamos essas decisões é preparamos essas estratégias para sermos competitivos nesses dois compromissos disse marcelo cabo ao site oficial do clube as novidades das listas da na lista são os meias marlon gomes e caiu eduardo conhecido como buiu e autor do gol do título da copa do brasil 2020 com isso o provável time do vasco para amanhã será lucão caiu tenório ulisses ricardo graça e riquelme bruno gomes juninho e laranjeira ou matias galarza joão pedro figueiredo e tiago reis tem respira fundo e aí para você tá bom essa escalação dá para o vasco encarar e aí bangu e vasco é um jogo que o vasco ainda não está totalmente fora do campeonato estadual mas o cabo não mantém time aí fica difícil né e pra gente encerrar esse giro de notícias rapidinho o julho brante hoje abriu a boca lá no twitter quando ele foi questionado por um torcedor e soltou na lata tá na hora de colocar os milhões na na mesa abre aspas e fecha aspas aí vem julho brante cobra presidente jorge salgado apesar aí que é engraçado da eleição ter acabado isso segunda matéria né porque eleição não acabou e tem julgamento agora terça-feira o clima no meio da política vascaína segue a todo vapor nesta sexta-feira dia dois hoje o candidato da chapa sempre vasco julho brante foi questionado por um torcedor vascaína em suas redes sociais sobre a questão dos salários atrasados no clube que atualmente são quatro meses em atraso o público aliás o político respondeu fazendo uma cobrança ao atual presidente jorge salgado aí você abre aspas e ele vem com se eu fosse o presidente esse problema estaria resolvido foram eleitos para resolver o problema prometendo milhões já captados tá na hora de colocar os milhões na mesa fecha aspas disse brante o vasco está com quatro meses atrasados né de salários são quatro folhas salariais dos jogadores e duas dos funcionários do clube último pagamento foi em 11 de março onde o clube quitou o mês de novembro e o décimo terceiro dos funcionários e jogadores em 29 de janeiro é meu amigo aí fica difícil fica complicado e essa gestão não consegue andar aí eu pergunto né para que entrar no clube para que não tem aqui essa briga judicial toda para assumir o clube se não tem capacidade de gerir uma aí depois a gente é chato bom essas eram as notícias uma boa noite para você quem puder se inscreve aqui no canal ative o sininho né deixa seu like comenta compartilha e se possível se torne um membro para ajudar aqui o canal ok a partir de 299 você se torna um membro aqui do canal o radar vascaíno volta a qualquer momento valeu